Olá meu povo, vejo muitas pessoas querendo adquirir e pedindo os mantras, vamos iniciar hoje com o mantra do dinheiro e para você que acredita que pode mudar a sua vida, através dos mantras fica ligado que vem muita novidade por aqui. Vamos começar, todos os dias você vai repetir 10 vezes esse mantra e emanar muita energia positiva, imagine o dinheiro entrando em abundância em sua vida. E assim acontecerá. O dinheiro entrará em abundância na minha vida. Eu me alinho com o fluxo do dinheiro agora. Eu amo o dinheiro e o dinheiro me ama. Estou pronto, ah, para recebê-lo. 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 Amém. 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 Amém.